O presidente de Gelma Jr. do Potiguar comentou o quanto a sugestão do clube de mudar a fórmula do campeonato estadual. Segundo ele, inclusive, a ideia foi abraçada por outros dirigentes. Inicialmente a gente procurou outros clubes, né? E pela afinidade que eu tenho com o Lupécio, acho que todo mundo sabe disso, se o pai dele fez parte já do clube, ele já fez parte do clube, é meu amigo pessoal. E a gente buscou esse contato com ele para propor uma mudança. Haja vista a competição no formato que está, ela é muito direcionada e sem atrativo algum. Então o campeonato perder qualquer equipe, perder duas partidas, ele está liquidado. Então tem que fazer um novo planejamento para um segundo turno. E a competição do jeito que, vindo para esse novo formato, ela é mais atrativa no modelo, até mesmo economicamente falando, né? Porque vai ter uns jogos mais disputados, né? As equipes perdem duas, ganham uma, já entram na briga novamente. E aí você contempla mais duas equipes que possam estar fazendo uma final. O modelo é justo para quem é o melhor, né? Dar vantagem e essa é a ideia que a gente espera que seja acatada pela federação. Os clubes foram, foram, entenderam de forma positiva. E a gente acredita que pode realmente ser desse novo formato. E sobre o técnico, segue o suspense. O clube já tem um acerto com o novo treinador, mas só deve anunciar no próximo dia 15. A gente tem que guardar as sete chaves, infelizmente, né? É um desejo que já queria ter anunciado quanto antes, até porque o torcedor ele cobra isso, ele quer essa prece. Mas por motivos contratuais e por respeito ao que o treinador sugeriu e solicitou, a gente deve estar anunciando dia 15 o novo treinador. E aí o torcedor vai ficar sabendo quem é. É um bom nome, pode ficar certo disso, é um bom nome. É um nome que gosta de trabalhar, a gente tem buscado isso, um treinador que gosta de trabalhar com base, que tenha modelo de treinamento, modelo de jogo atuais, né? E isso a gente sabe que não é uma receita de sucesso, mas a gente busca minimizar os erros e que a gente possa, com esse nome e com o elenco que a gente vem a montar, ter o sucesso que a gente espera. O técnico, inclusive, já passou alguns nomes de jogadores que ele gostaria de trazer, até mesmo que o Português estivesse já contratando ou contactando. E já está acontecendo esses contatos, já está rolando alguns contatos com alguns jogadores aqui? Já sim, já comecei os contatos, já tem pelo menos aí alguns apalavrados, né? Alguns nomes, e eu acredito que já até segunda, terça-feira, já tem alguns nomes, inclusive, para anunciar o torcedor, alguns nomes que ele colocou, nomes que já passaram também pelo clube e que obtiveram sucesso, né? Que foram bem, que foram pessoas corretas com o clube. Esses atletas a gente está buscando para que retornem ao clube e que façam parte desse elenco para o ano 2022. Isso é o que a gente busca, né? Não só um bom jogador, mas sim um bom atleta, com caráter, né? Que a gente vai buscar realmente esse perfil aqui para o clube, que aí não dá mais para estar entrando, saindo, ter os noticiários quase que policiais nas páginas do clube e nos órgãos de imprensa da cidade.